E aí galera, aqui é o G10 Psico, tá ligado? Eu tô fechado, eu tenho 5 ceninha, e vi essa parada, raça do cã O bonde já tá formado, preparado pra invadir Representando de novo, era o CNMC Invadindo os eróis, sempre diversa na mão É o bonde PJT, só tem voz de exposição O sistema aqui é louco, os alemão aqui se fode E o bonde já tá formado pra atacar lá nos eróis E os mano é tudo todo, atividade dobrada Agora vou divulgar os terroristas da Alcalha Um alô aí, cocão, outro, chique, o podócio Cabeça de rap é seco, aqui a firma é forte Vem o Ed e o Bodinho, o Scani e o Tugano Bota a cara aí, noiado com o merdinho americano Um salve aí, Nauzinho, o Bruno e também um Galça perversinho Já fofou com a facção Alcalha O João Vinho e o Orelha na contenção da favela Alô, parceirinho meu, é a raça da misera Dando ataque lá no beco, é o Lick e o Pantera O chapar e galo cego, fechadão com nós a vera Só colar os boy perversos, preparado pra invadir O Vitor e também Elias e o parceiro Dendi Um alô, negue de rosa que com nós veio fechar Alô, negue de gerrano e demorou é nós que tá E no beco diz é pós de uso, comédia numa veta Mago, o Andy, o velhinho, armado só de quarenta Os moleque é tenebroso, representa a favela Mercadinho e o Dodinho, mandando-lhe três janelas Deu mancada, bobeirou, é certo já ser cobrado Pra X9, cabueta, é só rifle quarenta e quatro Um ataque na estação, matando um os galalau O Marius e Macaricha, portando um a parafal Tem um evento de nove, o Ali bem de oitão Procurando os comédia, com fama de alemão O Deu e Duduzinho, fechou o cupom de Dalcádia Um salve vai de mil graus, pro meu parceiro Arraia Eu sinto logo o nego que com nós veio fechar Um alô para o Caica e o parceiro Ratatá É o porto de Jontota, estilo de cabuloso Eu sinto também o Flávio, o Dedê e também ouro É o bonde da Alcádia, os guerreiros de Binada E só o moleque terrorista devolver a nós invadir E lá no beco das facas, com a gente ele não pode E o Alife na ativa, preparado com a nove Solucendo em MC, e com o bonde tô fechado Eu não deixo de citar, o coroa e também Mago Os parceiro é terrorista, é só daquele modelinho Edson de rap, é teco, com o compaça juninho O peruca já formou, na cintura uma droga E um alô MC Best, também um MC Bob É o porto de Jontota, no estilo Bagdad É o bonde da Alcádia, tanto passa a respeitar Estilo de perigoso, a sequência é de papu O Seninha MC, o melhor de Mandacaru É o Seninha MC, tá ligado, né? Deixando meus alô aí pra quem fecha comigo aí Alô pra Geraldo, ponto de Jontota Alto do céu e beira molhada Alô pro ponto de Jacaré Eu também cito aí, MC Nininho MC Bob, MC Best Fechou na equipe daquele modelo É Alcádia, divulga ladrão É o CNMC, o todo proibidão Então divulga